Só pessoas éticas tem amigos, pessoas não éticas, a ideia não é minha nem de Aristóteles, mas de um filósofo que escreveu um livro aos 18 anos, discurso da servidão voluntária, uma pessoa não ética tem apenas cúmplices e não amigos, uma vida sem amizade é uma vida vazia, uma vida sem amigos verdadeiros é uma vida desperdiçada, só pessoas boas tem amigos, pessoas desonestas tem cúmplices, quem disse isso? O nosso querido Etienne Laboissy, ele disse que os maus não tem amizade, eles apenas se entretemem, eu acrescentaria os maus tem medo de uma delação premiada. Os maus olham para a pessoa que foi procurá-los, tem uma caneta espiã, um gravador, porque aparecer gravação ultimamente é moda, a pessoa que tem um amigo não precisa ter essa preocupação. Amigos são poucos e escassos ao longo da vida e esta é uma lição que eu duramente aprendi, nós temos centenas de conhecidos, mas temos poucos amigos e eu já lancei uma vez e volto a dizer que há um teste eficaz, infalível para vocês aplicarem sobre a amizade. não falem de fracassos, o fracasso provoca solidariedade entre todas as pessoas, o fracasso provoca a doença não é um sinal de amizade, digam, eu estou bem, nunca ganhei tanto dinheiro, estou amando e sendo amado, estou fazendo um sucesso louco e vai melhorar e olhem para o rosto da pessoa. É um teste infalível. só um amigo vai sorrir e se emocionar com o sucesso de vocês, os outros vão dizer é, nossa, está meio exibido, os outros vão se incomodar, quem se incomoda não gosta de mim, quem se incomoda concorre comigo, quem se incomoda não tolera o meu sucesso, ou como disse uma, que eu chamo agora de semi-amiga, aquela categoria de inimigo que nos abraça, disse uma semi-amiga dizendo, nossa Leandro, você passa o Brasil inteiro dando palestra, escreve muitos livros, todo mundo quer ouvi-lo, isso passa, viu, isso passa, bem, ainda não passou, mas passará um dia, eu gostaria só que esse dia fosse um dia depois, obrigado, eu gostaria só que esse dia em que vai passar tudo, porque tudo passa mesmo, que fosse um dia depois do dela, para eu poder acompanhar o enterro e dizer, nossa, passou e antes ainda de mim.